Esposa arrependida por adotar sobrenome do marido, poderá retomar nome de solteira. Decide terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. A adoção do sobrenome do marido pela esposa sempre foi uma tradição. Antes, o acréscimo era obrigatório para a mulher. Depois de 1962, tornou-se facultativo, mas ainda era opção exclusiva delas. A partir do Código Civil de 2002, o marido também adquiriu o direito de acrescentar o sobrenome da mulher. Várias mulheres ainda procuram, com o casamento, a alteração do nome. E essa alteração dá em mais ou menos 70% das mulheres. 30% optam por não alterar o nome. Quem opta por alterar o nome, às vezes, quer manter o mesmo sobrenome como núcleo familiar. E também quem opta por não alterar o seu nome, é em virtude da burocracia que se tem na vida comum, para alterar todos os documentos, e hoje são muitos documentos, muitos lugares que você tem que dizer qual é o seu atual nome, e aí a pessoa prefere manter o nome do solteiro. A questão da troca do nome é tão cultural que, quando esta advogada se casou, ela ouviu de várias pessoas que tinham, sim, que incluir o sobrenome do marido. Me questionei, eu falei, ah, eu acho que não é isso que faz a diferença. Mas tá bom, já que é o usual, já que todo mundo tem que trocar, Ah, então eu vou acrescentar o dele também. Que isso era uma, era o que todo mundo dizia, né? Toda mulher que casa tem que acrescentar o nome do marido. Mas depois se arrependeu. Geralmente, as pessoas chamam o quê? O primeiro nome e o último sobrenome. Só que eu não me reconheço como Marcela Prado. Quando assim, inclusive na minha profissão, eu sou Marcela Furtes, que é o primeiro, meu primeiro sobrenome. Então, se alguém fala Marcela Prado, se eu estiver olhando pra lá e alguém fala Marcela Prado, eu continuo. Eu realmente, eu não sei quem é Marcela Prado, eu não vou responder. A advogada não é a única que não se adaptou ao novo registro. Uma mulher entrou na justiça e pediu para retirar do documento pessoal o sobrenome do marido. Ela alegou nunca ter se adaptado à mudança que teria causado abalos psicológicos e emocionais. Segundo a mulher, o sobrenome do marido acabou se tornando mais importante na identificação civil do que o próprio sobrenome familiar. Isso gerou um desconforto, especialmente porque ela sempre foi conhecida pelo sobrenome do pai. E os únicos familiares que ainda carregavam o sobrenome familiar estavam em grave situação de saúde. No Superior Tribunal de Justiça, a relatora do Recurso, ministra Nancy Andrigue, destacou que, embora a modificação do nome civil seja qualificada como excepcional, o STJ tem flexibilizado progressivamente essas regras para que se amoldem à atual realidade social, permitindo a modificação, se não houver risco à segurança jurídica e a terceiros. No caso dos autos, a ministra ressaltou que, conforme conclusão da sentença, posteriormente reformada pelo tribunal local, a mulher não baseou o pedido em mera vaidade. Ao contrário, apresentou razões concretas para retomar o sobrenome de solteira, ao mesmo tempo em que comprovou que a modificação não acarretará impactos para outras pessoas. Sendo assim, a terceira turma do tribunal acolheu o pedido de retificação do registro civil.